Ela é assim, assim e assim, mas não dá para a gente comer muito assim? Não! De algodão doce sim! É de algodão doce ou de queijo? Se voltaremos no catarulho, o instrumento dele é super fácil, é só pegar o conector e botar na janela que ele sube a nuvem. Vai, faz a surpresa! É nuvens, né? Eu quero nuvens! Eu quero nuvens! Estou mexendo muito, hein? É o brilho de nele! É o brilho de nele! É gostoso! É o brilho de nele!